Bem-vindos ao canal, Filmes em Resumo. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês um filme de ficção científica, suspense e fantasia de 2021, intitulado, Zona 414. Spoilers à frente. O investigador particular, David, entra na cela de uma mulher chamada, Jaden, e começa a retirar uma arma de fogo de sua maleta. Ao carregar a arma, Jaden apela para sua consciência, ao dizer que ele está perpetuando uma injustiça causada por pessoas que a prenderam. David ignora os apelos da mulher, e atira na cabeça dela. Então, David tira a pele da cabeça dela, e arranca um chip. Em seguida, uma voz feminina manda David deixar a cela e esperar que alguém termine sua avaliação. Momentos depois, Joseph, chega e oferece café a David. Joseph elogia David por ter cumprido sua tarefa em um tempo recorde sem hesitação. David afirma que ele pode avaliar o que está vivo e o que não está. No entanto, Joseph ressalta que a empresa dele já o informou que a Jaden é uma máquina. David teria se tornado um assassino se eles tivessem mentido. Joseph fica sabendo que David era um ex-detetive com experiência militar. Quando Joseph pergunta por que David se aposentou, ele conta que seu parceiro foi ferido fatalmente enquanto prendia um suspeito, porque David não seguia o protocolo. Apesar do péssimo resultado de seu erro, seus superiores permitiram que ele se aposentasse em vez de o acusarem de um crime. Joseph então pergunta a David por que ele optou por se candidatar ao cargo, mesmo não conhecendo a tarefa. David afirma que simplesmente precisa do dinheiro, mas deixa claro que não vai cumprir se lhe pedirem para matar alguém. Joseph termina a avaliação dizendo a David que ele mereceu sua aprovação. Naquela noite, David se encontra com o irmão de Joseph, Marlon, para descobrir qual é a tarefa dele. A filha de Marlon, Melissa, está desaparecida e eles acreditam que ela está na zona 414, um lugar onde os androides de Marlon podem interagir com os humanos. O governo lhes entregou a zona para que ele pudesse testar seus androides em campo. Quando Marlon pergunta se David já visitou a zona, David aponta que não tinha condições de ir lá com o salário de um policial. Marlon reconhece que ele cobra um preço exorbitante por seus androides. Apesar disso, ele ainda conseguiu vender 17 unidades a compradores ricos e muitos ainda estão esperando para conseguir seus androides. Os compradores podem tirar os androides da zona desde que obtenham uma licença e se submetam ao monitoramento do governo. Entretanto, Marlon enfatiza que pessoas como David não poderão ter um androide em suas casas. Marlon pede a David que recupere Melissa da zona 414 sem causar um incidente, temendo que as pessoas não irão mais para lá se descobrirem que não é seguro. Ele se oferece para pagar a David 2 milhões de dólares para completar a tarefa. Marlon lhe fornece uma permissão para entrar na zona e o manda contatar um androide chamado Jane, sua criação mais singular. Enquanto Jane caminha para seu apartamento na zona, ela recebe uma chamada ameaçadora de um homem desconhecido. O homem diz a Jane com uma voz ameaçadora que pretende ferir e matar ela para ver do que ela é feita. Em outro lugar na zona, Royale ajuda um comprador em potencial a selecionar um androide. O cliente pede a Jane que lhe diga que ela o ama. Quando ela obedece, ele decide ver outro modelo feminino, porque ele acha que Jane parece muito inteligente. Ele também não está interessado no outro modelo, então Royale lhe mostra um androide masculino. Royale assegura a ele que sua compra será estritamente confidencial. David logo chega à fronteira da zona 414 em um táxi. Depois que David mostra sua permissão a um guarda, eles abrem o portão para deixar o táxi entrar. Enquanto isso, Jane atende a um cliente, que quer que ela haja e se vista como uma mulher que ele um dia amou. Jane, entretanto, se recusa a se parecer com a mulher. Ela só quer sentir algo real. Jane promete fazer tudo o que ele quiser desde que possa fazer com que a experiência pareça real para ela. Quando Jane pede a ele que lhe fale mais sobre a mulher, ele conta que um dia ele encontrou a mulher fumando um baseado. A mulher se ofereceu para fumar com ele, desde que ele mantivesse o segredo. Jane então finge ser a mulher e elogia ele por não dizer a ninguém que ela estava fumando. Jane o abraça enquanto ele chora e relembra o momento com a mulher. Quando David chega em seu quarto de hotel, Alpha, uma inteligência artificial, se oferece para tornar sua estadia mais confortável. Ele diz ao computador para não voltar a falar com ele porque gostaria de ficar sozinho. Mais tarde, Jane se apresenta para uma sessão de manutenção para falar sobre sua experiência com seus clientes. Jane parece satisfeita quando fala de seu último cliente, mas seu sorriso desaparece quando fica sabendo que ele não quer ser pareado com ela novamente. O cliente não quer arruinar a memória do encontro deles porque estava completamente satisfeito. Jane afirma que quer colocar uma espingarda na boca e apertar o gatilho. A conselheira então aponta que ela foi programada para sentir desespero porque os homens são atraídos por mulheres vulneráveis. A conselheira assegura a Jane que ela se sairá bem, porque o cliente vai recomendar ela a seus amigos. Depois disso, Jane revela que um homem tem enviado mensagens de voz ameaçadoras para ela. Jane teme que alguém queira matar ela, mas a conselheira supõe que um cliente possa estar pagando por uma experiência para assustar ela. Ela assegura a Jane que a zona não permitirá que os clientes matem seus androides. A conselheira então informa a Jane que David passará por seu apartamento mais tarde. David logo chega e diz a Jane que está procurando por Melissa. David se pergunta por que Jane precisa de um apartamento, então Jane explica que vive lá para esquecer que ela é uma máquina. Jane observa que já se passaram semanas desde a última vez que viu Melissa. Melissa veio ao seu apartamento fingindo ser uma androide. Jane diz que Melissa odeia seu pai, então ela veio para a zona e fingiu ser um androide, porque os sintéticos não sentem nada. Jane então aponta a ironia de que ela é uma sintética que quer ser real, enquanto Melissa é uma humana que quer ser um androide. Jane aconselhou a Melissa a voltar para casa porque ela não queria que Royale pensasse que Melissa era um androide. David lhe pergunta se ela pode o levar até a Royale. Como ele não está lhe dando uma ordem, Jane recusa e lhe diz que ela não quer se meter em problemas. David sente que Jane precisa de ajuda, então ele se oferece para fazer algo por ela se ela o ajudar a encontrar Melissa. Jane então reproduz a mensagem ameaçadora que ela recebeu naquele dia. As ligações começaram há algumas semanas e estão se tornando mais frequentes. David ressalta que precisará da experiência dela para o ajudar a encontrar Melissa. Jane concorda em o levar até Royale quando ele usar um tom de comando. David de repente vê um homem do lado de fora da janela dela, então ele diz a Jane para trancar a porta dela enquanto persegue o intruso. Ele alcança o intruso no telhado, mas o homem logo desaparece. Enquanto David continua a procurar, o intruso o ataca por trás e foge. David vai lá embaixo para perseguir o homem, mas tudo o que ele encontra é uma câmera no chão. Quando David e Jane inspecionam a câmera, Jane fica aterrorizada ao ver uma foto dela. David garante a ela que o intruso não voltará porque David o viu. Ele então se oferece para passar a noite para acalmar seus medos. David promete ajudar com o perseguidor, porque ele também quer que ela o ajude. No dia seguinte, Jane leva David para ver Royale. Entretanto, Royale não fala enquanto Jane está presente, então David diz a Jane para deixar a sala. Royale o avisa que Jane não é de confiança porque ela faz perguntas que não deve fazer e não se desliga na hora certa. Royale então dá a David um endereço onde Melissa foi vista pela última vez. Quando David pergunta a Royale sobre o perseguidor de Jane, ela lhe diz que é seu trabalho impedir que as pessoas descubram o que os clientes fazem na zona. Depois que David deixa seu escritório, Royale liga para um homem para o informar de que alguém virá à procura de Melissa. Ela então manda o homem dizer a David onde ela está. Quando David e Jane chegam ao endereço, um homem se apresentando como George, o informa que seu androide masculino encontrou Melissa em frente ao prédio um dia. Mas ela só ficou lá por algumas horas. George, que parece estar abusando de seu outro androide feminino, diz a David que ele vai compartilhar tudo o que sabe sobre a localização de Melissa se ele puder passar duas horas com Jane. Sua sugestão aterroriza Jane, então ela quebra um copo e o coloca contra a garganta de George, o ameaçando caso ele se recuse a dizer a localização de Melissa. George revela que Royale deu Melissa a ele, mas ela desapareceu de repente. O androide masculino então os informa que Melissa foi para o estaleiro. Logo depois, Jane e David procuram a Melissa no estaleiro e encontram seu cadáver pendurado dentro de um barracão vazio. Jane fica perturbada ao ver o cadáver de Melissa, então ela foge. Logo, David retorna a casa de Marlon com o corpo de Melissa. Marlon diz a David que a investigação terminou, mas David afirma que Melissa não retirou sua própria vida. Ele suspeita fortemente de crime porque Melissa não tinha nada para ficar de pé no barracão. David quer pegar o assassino, mas Marlon não quer que ele investigue mais porque acredita que isso levará ao fechamento da zona. Marlon argumenta que tem a responsabilidade de proteger o império que ele construiu. Ele ameaça destruir David se ele insistir em investigar mais. De volta à zona 414, Jane implora a Royale que remova seus sentimentos. Entretanto, Royale aponta que eles não são responsáveis pela morte de Melissa. Ela aconselha Jane a parar de pensar em Melissa para que ela não se sinta mal por ela. Mais tarde, Jane passa no quarto de hotel de David e lhe diz que se sente responsável pela morte de Melissa porque apresentou ela a Royale e não revelou que ela era humana. Ela implora a David para não contar a Marlon porque teme que ele vá punir qualquer pessoa envolvida. David lhe diz para não se preocupar porque ele já disse a Marlon. E ele só quer que seus negócios continuem como se nada tivesse acontecido. David pensa que Jane pode estar protegendo Royale, então ele a castiga e aponta que Melissa morreu porque ela confiava em Jane. Jane afirma que ela é apenas uma prisioneira na zona, mas David argumenta que ela é parte de um sistema que impede que as pessoas enfrentem suas vidas. Jane então traz à tona o histórico profissional dele para apontar que ele não é tão virtuoso quanto pensa. Ela menciona que David deixou a força policial após ter sido considerado responsável pela morte de seu parceiro. Jane também observa que sua esposa, Katerine, retirou sua própria vida. Jane supõe que David se culpa pela morte de Katerine. Apesar de Katerine ter sido diagnosticada como esquizofrênica, ela não estava recebendo tratamento no momento de sua morte. David pede a Jane que saia, mas o androide continua a provocar. Ela se oferece para aparecer com sua esposa para ajudar a remover sua culpa. Em sua exasperação, David agarra Jane pelo pescoço e a empurra contra a parede. Jane deduz que ser forte o suficiente para resistir a ela também faz parte da fantasia de David. David confessa então que parte de seu sonho é proteger as pessoas, mas já superou, por isso ele pretende partir no dia seguinte. Jane lhe lembra que ele prometeu deter o homem que a tem ameaçado. David assume que Jane provavelmente quer que o perseguidor a mate porque a morte pode ser sua única saída da zona 414. David revela então que não forneceu tratamento para Katerine porque ela não queria isso. Ele comprou os comprimidos para dormir para ela porque Katerine não queria continuar a viver uma vida frustrada. David dá a entender que Jane parece estar na mesma situação que Katerine, porque ele sabe como é quando alguém quer morrer. No dia seguinte, David se encontra com Joseph para receber seu pagamento. David percebe que Joseph nunca lhe perguntou se Melissa sofreu, então ele suspeita que Joseph não gostava tanto de sua sobrinha. Quando ele aponta isso, Joseph explica que já deduzia que Melissa sofreu porque sua morte não foi pacífica. David então acusa Joseph de perseguir Jane porque ela é a favorita de Marlon. Ele supõe que quer ferir Jane porque é uma das poucas maneiras de ferir seu irmão. David então insinua que Joseph também pode ser responsável por matar Melissa, porque é a melhor maneira de ferir Marlon. Porque ele não deu a Joseph um papel importante na empresa. Joseph leva David para uma sala onde ele armazena um androide desfigurado. Ele revela que o construiu a partir de partes de outros androides que ele matou. Joseph observa que Marlon gosta de pensar que os androides morreram em acidentes porque ele se recusa a acreditar que alguém os está matando. Ele então cheira uma mecha de cabelo de Melissa e revela que ela encontrou Joseph enquanto ele estava para ferir um androide. Joseph a matou para impedir que contasse a Marlon. Ele observa que Marlon nunca o perdoaria por ferir um androide porque ele considera um pecado capital. Quando David aponta que Marlon não vai o perdoar por matar Melissa, Joseph afirma que Marlon nunca descobriria. Joseph revela que contratou David porque temia que a polícia invadisse a zona 414 se ele fingisse ser aquele que encontrou Melissa. A investigação de David impediu uma operação policial e também levou Marlon a suspeitar que Royale tinha sido a assassina. David argumenta que Joseph deveria estar na prisão, mas Joseph aponta que ele não é mais um policial e que não tem provas contra ele. Joseph revela que vai continuar perseguindo Jane, porque quer ver ela com medo como um verdadeiro humano. Naquela noite, Joseph aparece no apartamento de Jane para ameaçar. Quando Jane pega uma faca, Joseph usa um controle remoto para manter ela parada. Joseph então se aproxima dela e tira a faca. Enquanto isso, David retorna à zona 414, embora a investigação tenha sido concluída. De volta ao apartamento de Jane, Joseph usa um maçarico para queimar a mão dela. Quando ele nota uma lágrima no olho dela, ele a enxuga com o dedo e a saboreia. Jane agarra Joseph de repente pelo pescoço e o joga no chão. Ela afirma que sente dor e amor. Enquanto ela continua a o espancar, Jane enfatiza que amava Melissa. Quando David chega, Jane pede a ele que a mate, para que ela possa ser livre. No entanto, David sugere matar Joseph ao invés disso. Ele aponta que Marlon não suspeitaria dela porque ela usaria a arma de David e ela não tem nenhuma impressão digital. Joseph implora por sua vida, mas Jane decide atirar nele até a morte. Quando Jane pergunta a David por que ele voltou, ele lhe diz que lamenta ter dado os comprimidos para dormir à sua esposa. Dias depois, David volta à empresa para relatar que nunca encontrou Melissa na zona 414. Entretanto, ele afirma que encontrou Melissa e Joseph vivos quando visitou a empresa. Durante a visita, Marlon disse a ele que pretendia honrar o acordo deles enquanto ele consertava um novo androide. Depois de consertar o cabelo da androide feminina, o robô expressou sua gratidão e se referiu a Marlon como seu pai. Quando David termina seu relatório, uma advogada ameaça uma ação legal contra ele se ele desmentir sua história. Mais tarde, David retorna à fronteira da zona e espera que o portão se abra. Logo, Jane sai do portão para começar uma nova vida como uma mulher livre. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.